Em Calcaia, você encontra a Clínica de Especialidades Médicas Doutora Marilac. Dentre os nossos serviços temos ginecologia, obstetrícia, laboratório de análise clínica, nutricionista e ultrassonografia de todas as espécies com Doppler colorido. Localizada na rua Jerônimo Amaral, número 134, ao lado da UPA do centro de Calcaia, você encontra a Clínica Doutora Marilac, cuidando da saúde da mulher. Alô meus amigos, hoje é segunda-feira, boa semana a todos, hein? Uma semana abençoada, de grande felicidade para você e muita paz para você e sua família. Hoje o vereador que desfila aqui é o vereador Sávio Nascimento, em três tempos. O vereador Sávio Nascimento está substituindo a secretária na mesa diretora e ele faz a leitura aqui dos projetos de indicação. Vamos ouvi-lo? Sávio Nascimento. Indicações. Indicação 110 de 2022, Lourão Macedo. Indica ao excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará a construção de uma escola de ensino médio no Parque Potira II deste município. Indica também a implementação do ensino profissionalizante no Colégio Estadual Liceu do Ceará. Indicação 111 de 2022, Vanderlan Alves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto aos órgãos competentes, a instalação de lixeiras subterrâneas nos pontos de mais produção de resíduos na cidade, com o objetivo de modernizar o sistema de coleta de lixo municipal e garantir mais qualidade de vida aos moradores deste município. Indicação 112 de 2022, Camila Cavalcante. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto ao secretário André Luiz Daivás Concelos, de infraestrutura e dos órgãos competentes, a construção de uma rotatória na CA090, entre a entrada do bairro Guajuru, localizado neste município. Indicação 113 de 2022, Danilo Menezes. Indica ao excelentíssimo prefeito, junto ao governador, a criação de uma sede do DETRAN neste município. Indicação 114 de 2022, Ratinho Filho. Indica ao excelentíssimo prefeito a criação de uma central de emprego para pessoas portadoras de deficiência CEPPDE neste município. Indicação 115 de 2022, Mercinho. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valim, a criação de um centro de imagem no hospital municipal neste município. Indicação 116 de 2022, Dalila do Garrote. Indica ao senhor prefeito, junto ao secretário Sérgio Aqueo Cobayashi, secretário municipal de educação, a construção de um centro de educação infantil, SEI, na região do Garrote, neste município. Agora, Sábio Nascimento volta ao programa, fazendo a leitura dos projetos de lei dos senhores e senhoras vereadoras de Calcaia. Sábio Nascimento com vocês. Projeto de lei 56, barra 2022, doutor Tanilo Menezes, denomina oficialmente as ruas sem denominação oficial, localizadas no bairro Mestre Antônio, neste município. Projeto de lei 57, 2022, Tanilo Menezes, concede ao senhor André Luiz Dair Vasconcelos o título de cidadão calcaiense. Projeto de lei 58, 2022, Vanderlau, proíbe o uso e comercialização no âmbito do município de Calcaia, coleiras antilatido com impulso eletrônico e causam choques em animais enforcados, pontiagudos, para controlar o comportamento em animais e da outras providências. Projeto de lei 59, 2022, Poder Legislativo, J. Wellington, E para concluir o nosso trabalho de hoje, nesta segunda-feira, volta o vereador Sábio Nascimento fazendo a leitura dos requerimentos. Preste atenção aí se o seu vereador está pedindo ao prefeito alguma coisa para a sua comunidade. Com vocês, para concluir o trabalho de hoje, mais uma vez, o vereador Sábio Nascimento. Requerimentos. Mercinho. 439, 2022. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, através da Secretaria de Infraestrutura, Pavimentação e Calçamento em Pedra Tosca e Drenagem para a Rua Francisco Ferreira Guimarães, no bairro Icaraí, neste município. 440. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Valinha, através da Secretaria de Infraestrutura, Pavimentação e Manta Asfáltica da Rua Zilmar Rodrigues Monteiro. Rua C, Fernando Rodrigues Monteiro, Rua B, Rua Antônio José Faria Pessoa, Rua A, Rua Vitória, Rua Pereira Valente, Rua Batista de Paula Diniz, no bairro Padre Romualdo, neste município. Citões da Sucata, 441. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal Vitor Pereira Valinha, à Secretaria de Infraestrutura, a reforma da quadra da Praça Mariazinha, localizada no bairro Novo Metrópolo, neste município. 442. Requer o excelentíssimo prefeito municipal Vitor Pereira Valinha, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma da Praça, localizada na Rua 345, no bairro Novo Metrópolo, neste município. 443. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal Vitor Pereira Valinha, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma da Praça, localizada na Rua 131, no bairro Novo Metrópolo, neste município. Marcelo Pinto, 444. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, junto ao senhor André Luiz Dair Vasconcelos, Secretário Municipal de Infraestrutura, a construção da passagem molhada com colocação de manilhas para via de acesso da Rua Tobias Oliveira Miranda, no distrito de Matões, neste município. 445. Requer o excelentíssimo senhor Micauei Franklin Bilzerra, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o fornecimento de materiais esportivos às atividades extraescolares, realizadas nas escolas em todo o município de Calcaia. 446. Bom dia. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, prefeito municipal, a implantação de sete abrigos de ônibus na localidade de Poço das Pedras, Planalto Contínuo, Sítios Novos, Agrovilas, pertencentes a este município. Camila Cavalcante, 447. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, junto ao ilustríssimo senhor secretário André Luiz Dair Vasconcelos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizado o serviço de manutenção na rede elétrica, na rua Manuel Mariano, no bairro Guajuru, neste município. Carlos Henrique, 448. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, junto à Secretaria de Infraestrutura, a atenção especial acerca da iluminação pública no bairro do Genipabu, que é muito precário e possui diversos pontos que não têm iluminação adequada neste município. 449. Requer o excelentíssimo prefeito, junto à Secretaria de Infraestrutura, para a pravimentação da rua Projeto Corrupião, no bairro Matões, neste município. 450. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, junto à Secretaria Municipal de Patrimônio e Transportes, a limpeza do campo Verdes Mar, no bairro Capuã, neste município. Vanderlan Alves. 451. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, junto aos órgãos competentes, solicitando a reforma do prédio que funcionava a UNED Tia Lívia, e passará a ser um anexo da UBS do Itambé 1, neste município. Veiba Itapeba. 452. Requer o excelentíssimo prefeito Vitor Pereira Valinha, em conjunto com a Secretaria de Educação, a reforma da Escola Maria Gomes Brasileira, na comunidade de São Pedro, neste município. 453. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, em parceria com a Secretaria de Patrimônio e Serviços Públicos, e a empresa Marquise de Calcaia, a regularização e ampliação do serviço de coleta de lixo e a implantação de contêiner na Rua do Campo Verdes Mares, com a Freitas Barbosa, na comunidade de Andeguaba, localizada neste município. 454. Requer o excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valinha, prefeito de Calcaia, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Municipal, CEPLAN, senhor Diego Carvalho, a implementação do Programa de Regularização Fundiária, REURB, para regularizar as situações de imóveis, junto à família do bairro Jandeguaba, neste município, nos termos da Lei Federal nº 13.426, de 11 de julho de 2017. Lourão Macedo, 455. Requer o excelentíssimo prefeito Vitor Pereira Valinha, junto ao secretário André Luiz Daer, Vasconcelos, secretário de Infraestrutura, que seja realizado a troca da rede elétrica na rua Tarsilha do Amaral, tendo como referência o poste GE 31603, no Garrote Prau Branco, neste município. 456. Requer o excelentíssimo prefeito Vitor Pereira Valinha, junto ao André Luiz Daer, Vasconcelos, secretário de Infraestrutura, a instalação de braços de luminárias em três postos localizados no Beco da Casa de Farinha, esquina com a Avenida Raposo Tavares, no Japoara, neste município. Germana Salles, 457. Requer o excelentíssimo secretário de Saúde, Zosmo Luiz, a instalação de um consultório endotológico no posto Nilda Brito de Miranda, na localidade de Tucunduba, neste município. 458. Requer o excelentíssimo senhor secretário, Zosmo Luiz, a instalação de um consultório endotológico no posto de saúde Maria de Lourdes Gomes Dantas, no bairro Parque Albano, neste município. 459. Requer o excelentíssimo senhor secretário de Saúde, Zosmo Luiz, a viabilização de uma central de entrega de medicamentos na Grande Jurema, neste município. Neto do Planalto. 460. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, Vitor Pereira Valim, com cópia junto à CEINFRA, a urbanização com calçadão, melhorias luminárias, instalação de uma academia ao ar livre, brinquedoteca, mini areninha, quadra de vôlei e futebol, no entorno da Lagoa do Itambé 1, neste município. 461. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, Vitor Pereira Valim, com cópia à CEINFRA, a pavimentação em pedra tosca da Rua das Dunas, localizada no Parazinho, neste município. 462. Requer o excelentíssimo senhor Vitor Pereira Valim, com cópia à CEINFRA, a pavimentação asfáltica da Rua Santa Luzia, localizada no bairro Patrícia Gomes, neste município. J.L. 463. Requer o excelentíssimo prefeito, e a Secretaria de Saúde, a instalação de um posto de saúde, no bairro Curicaca, neste município. 464. Requer o excelentíssimo prefeito, e a Secretaria de Infraestrutura, Recuperação e Pavimentação Asfáltica, nas ruas 10 e 11, no bairro Curicaca, neste município. Dalila do Garrote, 465. Requer o excelentíssimo prefeito, junto ao senhor André Luiz Daivaz Conselho, Secretário de Infraestrutura, Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Cícero, no bairro Jandai Guaba, neste município. Obrigado. Concluímos aqui nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal. É fácil. No YouTube é bem ligeirinho. Tem aqui, inscrito assim de vermelho, inscreva-se. Só clicar. Pronto. Não precisa preencher o formulário, nada. Tá bom? Já está escrito. Fala e faça isso. Se você já está inscrito, pede para alguém da sua família, seus amigos, se inscrever também aqui na TV Calcaia. Quero dar um abraço aqui ao pessoal do Mato Grosso, rapaz. Recebi um zap do Mato Grosso, dizendo que está acompanhando. É calcaiense que está lá no Mato Grosso e quer saber notícias da Calcaia. Obrigado. Um abraço. Inscreva, dê um like nesse vídeo e se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone WhatsApp é o 986444005.